Música Estou de malas prontas pra felicidade Correndo pra te ver Pra ficar com você Cadê comigo? Amor de verdade Não só me dá Não só me dá A gente tem que a distância A gente se avivar E a calma No que eu amarecer E quando os meus chocarem Tu coração é uma estela Que me começa a enamorar Tu abraço firme e espino Tu mira do paraíso Tu sonrisa, minha vida de vida Me faz voar, me faz soar Eres minha fé, minha outra vida Cante Cheque da chama Não é uma estela Não é uma estela Cheque da chama Não é uma estela Não é uma estela O universo de paixão Cheque da chama Sensualização Morro do São Paulo Vamos ver São Paulo Que eu te amo Toda noite E agora vivo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo 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 Nós do meu constelação O universo de paixão Cheguei pra te amar Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Eu te amo Chegue da chama